O depoimento dessa mulher que mora ali naquela região. Você vê que a realidade de Marajó é uma realidade de prostituição infantil, abuso sexual infantil, famílias que são desestruturadas, mães que têm que criar vários filhos e não conseguem dizer não ao abusador, que abusa você mesmo e abusa as crianças. E isso tem se perpetuado de geração em geração na realidade local. E é muito difícil você sair de uma realidade igual a de São Paulo e vir para cá e ter que lidar com tantas histórias, tantos traumas ao mesmo tempo. E parece que você quer fazer de tudo para que isso mude, mas as autoridades não mudam. Mas os abusadores continuam fazendo isso e parece que nada continua acontecendo, tudo parado. E isso vai gerando dentro da gente uma indignação. Você fala que somente a justiça de Deus é capaz de mudar essa realidade. Então o nosso objetivo é ser a mão de Deus e os olhos de Cristo para essas pessoas expostas a situações de vulnerabilidade social. Nós acreditamos que o poder do Evangelho pode transformar essas vidas, transformar o destino delas e com isso a gente transformar a nossa nação, o mundo, e a gente vê aquilo que nós tanto desejamos, um avivamento sustentável. O que é o Evangelho pode transformar essas vidas? Realizando resgates dessas crianças. E eu quero apresentar para você que está me assistindo aí. Leonilson, como é que eu faço para me ajudar? Como é que eu faço para me cooperar? Bom, vou colocar o número aqui do nosso programa para você entrar em contato. Ao entrar em contato comigo, você vai entrar em contato comigo, vou passar para você a forma de você ajudar uma dessas instituições, está certo? Eu pesquisei, inclusive já ajudei instituições que estão operando ali na região do Marajó, está certo? Você pode fazer sua doação e ajudar os grupos de missionários e pessoas que estão operando. Leonilson, eu não posso ir lá, mas você pode ajudar, você pode cooperar com as pessoas ali, está certo? Enviando recursos para que os grupos que estão exercendo ali uma atividade missionária e social possam ainda mais agirem com resgate, com bênçãos naquela região tão necessitada. Vou colocar para você só alguns dados importantes. Diego, eu queria que você expandisse na tela toda os dados que eu vou colocar sobre a Ilha do Marajó. Está aí o número, você pode entrar em contato e pode fazer doações para as instituições sérias, está? São instituições sérias, não são salafrários e malandros que estão lá, não. São pessoas sérias que estão realizando trabalho na Ilha do Marajó, está certo? Vou falar para você só alguns índices da Ilha, de como é a Ilha lá. Veja bem, olha só, lá em Marajó são comuns os casos de pais abusando suas filhas. Exploração sexual para terem o que comer, crianças que se prostituem em troca de R$ 5,00 ou menos. Isso não é normal. As nossas crianças não estão à venda. Isso aqui são dados de lá, tá? Para você observar, Leonilson, você não tem medo de colocar isso a público, não. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser mostrado e denunciado de verdade. Bom, coloca outro dado aí a respeito lá da Ilha do Marajó. Em breve, em breves, a capital de Marajó, 37,7% das crianças de até 5 anos de idade sofrem de desnutrição crônica, bem maior do que a média do Brasil, que é 13,1%. Só para você ver como isso é lamentável, isso de fato rasga a alma, quando nós ouvimos esse ponto aqui. Isso está no mundo todo, mas nós estamos tratando do nosso Pará, certo? Coloca mais um dado a respeito da Ilha do Marajó. O índice de analfabetismo lá é gigante. Veja bem, o índice de analfabetismo é alto. Muitos não sabem ler. A receita, ou seja, seja uma receita médica ou qualquer outro de trabalho, tarefinha, precisa ser em desenho para que eles possam conseguir entender. Olha só, porque o índice de pessoas que não sabem ler ou não são alfabetizadas lá é muito grande, gente. Certo? Veja bem, passa mais o último, acho que é o último dado, para a gente poder falar. Meninas de 11 anos já grávidas. O índice de abuso sexual é alto. 14 dos 16 municípios do Marajó compõem os piores índices de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento humano. Gente, isso é sério. Essas denúncias aqui são um apelo para as nossas autoridades governamentais, para que possam, de fato, exercer políticas públicas naquela região. Para que possam exercer, de fato, uma ação, como você viu aí, a própria mulher que está trabalhando ali naquela região, ela disse que é como se fosse cultural as questões dos abusos. Então, esse programa está sendo um apelo, de fato, aos nossos governantes, principalmente eu quero chamar a atenção do nosso governante aí, Helder, né? E todos os outros que possam, de fato, eu quero chamar a atenção do nosso governante aí, eu quero chamar a atenção do nosso governante aí,